Hoje é dia 10, 11 de julho de 2021, tá arriscado, eu acabaria dormindo dentro do carro hoje já. O que é isso? Eu tenho que esperar. Tá arriscado, eu vou dormir dentro do carro. Um dia a mais, um dia mesmo é sem espato. Um dia, se alguém tá vindo igual eu gostei, eu vou ter uma poder de ficar lá agora. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu.